E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock, galera. Seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o GameNarioTipo The Ultimate Ninja Storm 2. E bom pessoal, hoje a gente tá aqui com o Sasuke, depois dele lutar contra o Deidara. E a gente vai procurar o Itachi. O Sasuke tá decidido em conseguir sua vingança. E a gente vai ajudar ele aí nesse processo. Então a gente vai pra cá, começar o vídeo aqui logo. E enquanto isso aqui, enquanto eu vou andando por aqui, vou pedir aí pra quem não tá com o sininho ativado, ativar o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal. Isso ajuda bastante. Colabora bastante com o crescimento do canal. Aproveita também pra deixar seu like. Aqui. 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 Aqui com o Itachi. Aqui com o Itachi. Então o Diogo tá falando aí que os animais falaram com ele que o homem que é parecido com o Itachi passou por aqui. O Itachi se encontrou com o Itachi, você vai dar uma mão. Vem logo me ligar. Ah, então... Tá, o Sasuke falou pra eles não entrarem em batalha com o Itachi de nenhuma circunstância. É pra avisar o Sasuke imediatamente. Se eles encontrarem o Itachi. A gente vai pra cá. Deixa eu só olhar. Tá, o HP do Sasuke tá completo. Vamos aqui, indo aqui. Já faz um bom tempo. Quem é você? Sou eu. Sasuke. Então tá aí o Itachi. Então... Itachi... O Itachi falou que... O que o Sasuke parece mais alto? Você não mudou nem um pouco. Seus olhos ainda continuam frios. Ah, foi o que o Sasuke falou pra Itachi. O que é isso? Então tá aí o Sasuke lembrando... Ah... Ah... É de quando o Itachi matou toda o clã. Meison... O Itachi... O Itachi falou que o Sasuke nem merece ser morto. Eu sou eu. Se você quer me matar, então aprenda a me odiar. E se você quer me matar, então aprenda a me odiar. E se você quer me matar, então aprenda a me odiar. Antes do Itachi fugir da vila. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Mas... O Sasuke falou aí que ele queria acreditar que ele tava preso dentro de um genjutsu, mas... Eu sou o Itachi. Eu sou eu, Sasuke. Eu sou o um genjutsu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Um espectro. E se você morrer. Esse poder ainda é meu. É o que eu sou. É um enorme sentimento, não é? Essa confiança é impressionante. Bem aqui, bem agora. Vou pôr um fim nesse pesadelo. Então tá aí. Então nesse vídeo que a gente vai começar aqui. A luta entre esses dois irmãos. Tá, vamos lá. Vamos começar aqui. Provavelmente não vai ser fácil de ganhar do Itachi. Eu já não consegui bater nele ainda. É sério, essa luta aqui já tá perdida. Oi. Ah. Tá, eu tenho que recarregar aqui. Ah. Então recarregar. Ah. Essa luta aqui já tá perdida. Não vai ser nada fácil de ganhar do Itachi. Não vai ser nada fácil de ganhar do Itachi. Então aí. Recarrega aqui. Recarrega. Ah. Aí. Ótimo. É. Ótimo. Ótimo. E aí, foi. Ótimo, eu fiquei até mais calado ali no final, mas foi. Deu certo, ótimo. Tá, o ranking C foi horrível essa luta, mas conseguimos ganhar do Itachi de primeira. O Itachi falou que o Sasuke ficou mais forte. O Itachi falou que é para o Sasuke encontrar ele no esconderijo do clã Uchiha sozinho. E aí, eles vão resolver as coisas lá. O Itachi falou que é para eles seguirem ele porque eles estão saindo, indo em direção ao esconderijo. Então tá aí, capítulo 5, irmãos. Irmãos. E aí, onde vai? O Itachi falou que eles estão indo para o esconderijo do clã Uchiha. Tá, então vamos lá. Deixa o jogo salvar, né? A gente pode continuar. Eu preciso passar aqui, eu preciso comprar mais itens de cura. Eu tenho bastante dinheiro, então eu vou comprar aqui bastante. Isso aqui recupera mais rápido saúde. Vou comprar só uns 30 porque isso aqui é caro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aparentemente só tem essas pílulas de comida aqui. Nada. Então vamos continuar aqui. Antes disso, eu preciso recuperar o HP. E aí, que itens... ...é... ...é... ...então usar aqui. Recupera a saúde completa. Ótimo. A gente pode continuar. A gente pode continuar. A gente pode continuar. E aí, o que é bem? Mas, se eu sei, eu vejo ele, e tem algo que está aqui embaixo? Vai! O Siget se perguntou onde que era o esconderijo, mas ele não estava vendo nada nesse caminho ali. Então aí o Sasuke abriu esse novo caminho para a gente ir para o esconderijo. A gente está próximo ao esconderijo. O que é que você está aqui? Aqui é o Sasuke que está sendo uma pessoa, o Sasuke pode passar o ponto. É bem? O que está acontecendo foi que você estava no meio do 1x1. Vocês estão na escola. Se você está aqui, você está aqui. Os seus olhos. E... O que é isso? Você esqueceu de me esquecer? O meu irmão de Housuki Mãngueu... O que é que eu quero fazer aqui é só para o que eu quero fazer aqui? Por que eu quero fazer com você? É diferente do meu irmão, né? Ah, meus amigos também... E aí Então vou me afastar aqui que eu vou recuperar um pouco aqui do HP E aí E aí Então vamos lá Tá, ele acertou a cara hein Tá, tá Já começou a dar ruim aqui na luta Aí Tá, vamos aqui Ah, eu acho que foi ele que me atacou, só que foi eu É que os ataques também do Kisame é bem parecido aqui E aí Tá, vamos lá E aí foi, ótimo Ranking B tá certo, tá bom Oh, isso é melhor que eu pensei É melhor do que ele esperava Eu vou me apoiar um grande santo Eu vou me apoiar um pouco de santo Eu vou me apoiar um pouco de santo Eu vou me apoiar um pouco de santo Hum, hum, então... O que é isso? Eu ainda estou bem verdadeiro É? É... Hum, hum, hum Eu vou me apoiar um pouco É isso? Tá, então a gente voltou aqui controlar o Sasuke Agora sim a gente deve ir lá lutar contra o Itachi Hum, tá, eu acho que não precisa, mas deixa eu só olhar aqui É, não vai precisar Tá, eu estou pronto O esconderijo do Clown Tierra está logo ali Isso aí são lembranças do Sasuke Quando ele estava pedindo o Itachi Para ele ajudar No treino de Shuriken Só que aí o Itachi falou para o Sasuke pedir o pai dele O Itachi e o Sasuke Antes do Itachi matar todo o clã dele Eles tinham um bom relacionamento Mesmo o Itachi sendo assim Meio distante Eles ainda sentiam um bom relacionamento De irmãos Sem a lembrança do Sasuke falando Para o Kakashi Que queria matar o Itachi É um夢 É um homem que tem um homem É um homem que tem 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 Finalmente 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 eu consegui Eu acho que tem um homem que tem Ah, o Sasuke tá falando aí que quando ele pensa que pode conseguir enterrar o Itatia aqui, o poder dele cresce mais. Aí o Sasuke falou que só tem uma coisa. A noite, a noite que você destruiu o clã Uchiha, você realmente fez tudo isso sozinho? Aí o Sasuke falou assim que por mais que o Itatia seja realmente bom, por mais que ele seja poderoso, né? Ele não conseguiria ter derrubado o clã Uchiha sozinho. Ele tá perguntando se ele fez sozinho. Aí ele perguntou se tinha mais alguém aquela noite. Aí o Itatia falou assim, então você descobriu quem... Aí o Sasuke perguntou então quem era, quem te ajudou. Então foi o Uchiha Madara, um dos fundadores da Vila da Folha, um homem imortal, que era um aliado e mentor do Itatia. Mas você sabe que o Madara ainda está vivo? Mas você sabe que o Madara ainda está vivo? Mas você não sabe que o Madara ainda está vivo. O que é que isso tem que ser? O que é isso? Não, não. Então eles estão conversando aí, falando sobre o Madara, o Itachi estava lá falando que pensar que assumir que o Madara esteja morto é apenas um erro. E aí o Sasuke falou que o que ele vê agora é o Itachi morto aos pés dele. Tá, aqui a gente está pronto. Vamos tentar aqui fazer essa luta direito. Sasuke vs Itachi, vamos lá. A luta provavelmente não vai ser fácil. Mas vamos lá, vamos esperar o jogo carregar. Essa daqui é daquelas lutas que o adversário tem 30 barras de HP. Essa daqui é daquelas lutas que ativa o Quick Time Event. Geralmente a primeira fase é mais fácil. Só que contra o Itachi nada é fácil. Agora que eu fui ver que eu estou sem... sem chakra. O Itachi não está facilitando nada aqui pra mim, né? Aí, recarregar aqui enquanto ele estava caído. Aí, foi. Aí. Ainda tem mais barra de HP. Tenta deixar ele não chegar perto. 赵otão. Aí. Aí, foi. Vou carregar aqui. Ótimo. Aí, começou o Quick Time. O que é isso? Koton! O que é isso? Amateras! Não, por que é isso? Esse é o meu último artigo. Esses são os jogadores e vocês... Não, 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 não... Não, 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 não. Não, não, não! Seus Jutsu Finordos! Agora você vai, seu destino! Agora você vai, seu destino! O Sasuke falou que finalmente acabou, mas a luta ainda não acabou. O Itachi falou assim que essa luta é do jeito que você imaginou, aí ele falou que o Sasuke realmente ficou forte, só que aí o Itachi veio apelar e veio ativar o Suzano dele. Como que eu vou lutar contra isso, deve ser mais ou menos tipo aquela luta lá contra o Kakuzo, eu não consigo, o jogo até me avisou para eu ver esses ataques aí do Itachi, então eu tenho que tomar cuidado aqui, provavelmente eu tenho que desviar, apenas. Aí no momento certo eu vou conseguir bater nele, agora quando eu conseguir fazer isso, que é o problema. Tá, entendi já. Provavelmente dessa run aqui eu não vou conseguir, eu não vou conseguir de primeira. Mas é bom eu já entendendo aqui como que é. Tá, eu preciso recarregar o Chakra. Eu tentei desviar, só que não fui. Tá, eu preciso recarregar o Chakra aqui enquanto ele tá. Tá, eu preciso recarregar o Chakra. Ahn... Ali. Recarrega aqui. Tá, não tô com pressa. É uma luta de paciência. Aí. Ah, ele atacou duas vezes dessa vez. Tá, foi. E aí. Ótimo. Tá, recarregar aqui Aproveitar e atacar Aí Aproveitar e atacar Esse é o meu botão. O Massão do Toto. O Massão do Toto. o 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 aceitando que ele considerava o Itachi como um vilão como um inimigo dele e que destruiu o clã dele o 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 Então agora a gente vai começar outra parte triste aqui. No próximo vídeo a gente vai em direção à aldeia da chuva. Saber mais sobre o líder da Akatsuki. Então, bom pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Compartilha aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal ainda, se inscreva aí. Também não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Elas estão todas aí na descrição do vídeo. Me segue lá para não perder nenhum conteúdo. Do Swarlock Games no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também não se esqueça de ativar o sininho aqui do canal. Não se esqueça de deixar ele barulhento para receber todas as notificações do canal. Não se esqueça de ativar as notificações do app do YouTube no seu celular. Para ter certeza que você vai receber as notificações. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais.